Bem-vindo a todos, é um prazer muito grande renovar essa mesa proustiana, né? Esse é o quinto Celifran que nós temos, mas só há dois anos que nós temos conseguido juntar suficientes proustianos para fazer uma mesa nossa. Para mim é um enorme prazer participar com vocês. Esse ano eu não vou participar da mesa, né? Porque já havia vários participantes, então para a mesa não ficar muito longa, mas eu vou apenas coordenar. Então, peço que cada um que se apresente, que for se apresentar, que se apresente no que interessar, né? Apresentar, faça o seu CV resumido e, sobretudo, o seu interesse por Proust, né? Como é que veio, então, a participar dessa mesa, porque ela é realmente uma das que nós temos conseguido renovar dentro do evento, né? E é muito interessante porque o mundo dos apaixonados por Proust inclui tanto acadêmicos quanto leitores, né? Leitores sem uma formação acadêmica. E aí o Carlos Eduardo vai poder falar dos grupos de leitura, dos clubes de leitura que ele conhece, porque é formidável para um professor universitário ver que, às vezes, para a gente é difícil conseguir que o aluno estude por falta de tempo, enquanto que, de outro lado, tem clubes de leitura que se reúnem à noite, depois do trabalho, interessadíssimos, né? Por aquele texto que eles estão lendo. Então, é um verdadeiro frescor, né? Poder ver esse interesse, que não é só acadêmica, né? Proust é uma, é um fenômeno, né? Popular, então, por conta disso, a gente vai ter, inclusive, né? Não só leitores como acadêmicos, mas temos, inclusive, um imortal entre nós, né? O Paulo Gustavo é da Academia Pernambucana de Letras, então, é um espectro muito variado, como são variados os leitores de Proust, né? Isso, isso torna a mesa proustiana ainda mais interessante. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Carlos Eduardo, tá? Peço que todos que estejam nos assistindo segurem as suas perguntas, eu sei que elas vão ser feitas pelo chat, né? Todo mundo já percebeu a dinâmica do trabalho, mas segurem as suas perguntas para o finalzinho, porque às vezes é difícil a gente rastrear a pergunta que é feita lá no início, quando acabam as falas, a gente, às vezes a gente perde, né? Uma pergunta que foi feita muito no início. Então, guardem as suas perguntas para o final, tá bom? Porque assim a gente não corre o risco de perder alguma coisa. Então, é isso. Quem não estiver falando, por favor, desligue o microfone para não haver interferência e depois ligamos os microfones no momento do debate, tá? Vai ser um prazer, então, ouvi-los. Passo a palavra para o Carlos Eduardo. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Carlos Eduardo, eu sou formado em Letras e desde 2017 eu tenho um perfil no Instagram chamado Prusso Brasil, no qual eu faço a divulgação das obras do Prusso aqui, publicadas e traduzidas em português no nosso país e dessa forma que foi meu contato com a professora Luciana, né? Que ela traduziu contra o São Bervi dele e na época eu entrei em contato com ela. Eu agradeço imensamente a oportunidade, consideração de ter nos convidados novamente, né? No ano passado eu tive uma participação também, quando foi no Rio de Janeiro, que a gente podia se reunir e dessa vez agora online, né? Mas, enfim, eu agradeço muito essa oportunidade e parabenizo a minha organização do evento e dessa mesa. Eu vou deixar aqui a minha página para começar. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Estão me ouvindo bem também? Sim, tudo bem. Bem, a minha proposta de comunicação surgiu quando a Luciana fez o convite. Na época eu estava lendo um livro da professora Vera Maria Tietzno sobre Lígia Fagundes Telles. E o primeiro artigo desse livro, ela falava sobre as antologias e os contos da Lígia. E eu pensei, por que não falar um pouco dos contos do Proust, né? Já que é uma parcela da sua obra um pouco comentada. E logo depois eu também encontrei um artigo da historiadora e tradutora Denise Bottmann sobre as obras do Flaubert no Brasil. Ela fez um levantamento de todas as obras dele que foram traduzidas e publicadas em português aqui no Brasil. E eu pensei em fazer esse levantamento também com os contos do Proust, né? A gente sabe que ele tem apenas um livro de contos, que é Os Prazeres dos Dias, mas com essa pesquisa e algumas outras a gente foi descobrindo algumas outras obras que foram publicadas também. E na questão dos contos mesmo, nós temos diversas publicações, desde jornais e revistas e em livros também com coletâneas. Tanto coletâneas sozinhas, quanto coletâneas com outros autores. Então eu pensei nesse Prazeres dos Contos. E logo no início do artigo da professora Vera Maria, ela fala um pouco do sentido etimológico dessa palavra, né? Que ela designa um conjunto de flores, né? E aí por isso que algumas antologias têm esse nome de Florilegios. Inclusive a primeira antologia com o conto do Proust, na lombada dele, está escrito Florilegios. Ela também lembra que foi o poeta grego Melegro que cunhou esse termo de antologia para a reunião de textos de vários autores, né? No século II a.C., no século II a.C., ele reuniu 40 poemas de 40 autores diferentes e deu esse nome de antologia. Um pouco mais adiante, ela fala também... Ela se questiona sobre o propósito de uma antologia, né? E, em primeiro lugar, ela diz que é essencialmente metonímica, né? Que ele traz, então, para a gente um pouco dessa... Mostra a parte pelo todo, né? Com uma sombra do conjunto maior. Ela também sinaliza que o Roger Châtier diz que é a sombra assombrada pelo sonho da Biblioteca de Alexandria. Porque ela representa essa possibilidade de acesso, ainda que por uma amostragem, ainda que por um trecho pequeno, né? Com bons pedaços. Então, fazendo essa pesquisa, pela tese de doutorado do Etienne Sautier, que havia sido publicado um conto do Proust, numa antologia chamada Os Mais Belos Contos para Ler a Dois, dos mais famosos autores. E, no trabalho dele, não tinha conseguido encontrar qual era esse conto, né? Então, fazendo essa pesquisa em cebos, em livrarias, eu consegui encontrar que era esse livro aqui mesmo, com essa capa. E o conto que contava nessa antologia era Confissões de uma Senhorita. Na década de 50, Paulo Rona estava organizando a Comédia Humana, dirigindo essa publicação da Comédia Humana aqui no Brasil pela Editora Globo. E, em todos os volumes, ele tinha colocado algum texto de algum leitor do Balzac. E aí, no volume 14, tem, então, o caso Lemoine, no romance de Balzac, que é um pastiche do Proust. Proust escreveu pastiche, ele escreveu sobre esse caso Lemoine, que era um cara que havia feito alguns diamantes falsos e estava vendendo. E aí foi denunciado e deu todo um burburinho na França na época, entre 1906 e 1909. Em 1909, o Proust escreve, então, nove pastiches. Ele copia o estilo, então, do Flaubert, do Stendhal, do Ruskin e do Balzac. E esse é o texto que foi publicado aqui no Brasil, né? Esse também é um caso bem interessante, porque um pouco antes de começar essa pesquisa, como eu falei pra vocês, no trabalho que eu realizo no Proust Brasil, eu procuro todas as publicações do Proust aqui no nosso país. E eu acabei encontrando esse encarte num sebo. E esse encarte, ele é um trecho, aliás, ele é uma tradução feita pelo Mário Pontes. Desculpa. É publicado, então, na revista Eliella. Só agora, aprofundando um pouco mais essa pesquisa, que eu descobri que é da revista Eliella, uma revista erótica, aliás, a metade do século passado. Então, só em 1983, com 61 anos depois da Márcia do Proust, é que nós temos a nossa primeira tradução integral dos Prazeres dos Dias. E ainda nessa edição, o Fernando Pi, que foi tradutor também do Jean Santoy, do Embustão Perdido, ele incluiu O Indiferente, que era uma novela que havia sido encontrada pelo Filipe Kolbe, um grande pesquisador das cartas do Proust, e aí ele traduziu também, incluiu nessa coletânea. Em 86, a Rio Gráfica comprou, então, os direitos da tradução da Nova Fronteira para publicar na coleção deles grandes sucessos da literatura internacional. E, dessa vez, só o livro mesmo não tem a inclusão da novela O Indiferente. Já em 88, o Paulo César Souza, que é um grande tradutor conhecido pelas traduções dele e do Freud, ele publica, então, a tradução do Indiferente, um conto inédito de Proust. Eu não sei por que exatamente ele colocou um conto inédito do Proust aqui, não sei os motivos pelos quais ele fez essa escolha, porque o conto já havia sido descoberto fazia uns 12 anos, e o Fernando Pi também já tinha traduzido esse conto. E também, do lado dessa página, com a tradução do conto, nós temos aqui um trecho que ele fala sobre como que o domínio público, quando as obras do Proust caíram no domínio público, como que isso alavancou, então, as publicações dele no mundo inteiro. Depois, em 1997, a editora Pará, uma editora de Florianópolis, publicou, com a tradução da Dua Patê, de Bruchard, A Morte de Balda Sérgio Sivang e Outras Histórias. Essa é uma edição bilíngue, portanto, ela vem no francês e no português traduzido, e conta com esses três contos, A Morte de Balda Sérgio Sivang, Violante ou a Mundanidade, e Melancólico e Vilegiatura da Senhora Braves. E também, ela foi uma edição em conjunto com a Maison de France, que ajudou a fazer a publicação. Lá em 1997, o Sérgio Coelho traduz O Indiferente e o Fim do Ciúme. Sérgio Coelho é filho do Rui Coelho, um pesquisador que já havia publicado um artigo na década de 40, na revista Clima, sobre o Márcio Proust mesmo. Então, ele é filho desse grande pesquisador. Curiosamente, na introdução, o Sérgio Coelho, ele diz que O Indiferente, ele explica por que a escolha dele de colocar O Indiferente, é que O Indiferente era uma novela que era inédita e que não tinha sido publicada, então, no Brasil até esse momento. Mas, como eu já falei, lá em 83, quando teve a primeira publicação integral, Os Prazeres dos Dias, Fernando Pinho incluiu ela também. E quando saiu essa edição, a Lê do Tenório da Mota escreveu também na Folha de São Paulo, falando sobre a importância dos contos do Proust e também se aliantando bastante como que essa obra, como que esses contos são embriões de grandes passagens depois do que o Proust vai tratar no Embusco do Tempo Perdido. Em 93, aliás, em 2003, o Roberto Nugiati, um jornalista, ele faz essa coleção, faz essa seleção da Selva do Amor, contos clássicos da Guerra dos Sexos, e ele coloca também, ele opta por colocar O Indiferente. E na introdução ele também justifica dizendo que é um texto que trata de diversos assuntos que posteriormente o Proust vai tratar com maior profundidade. Então, em 2004, a editora Códex publica novamente Os Prazeres dos Dias, então a nossa segunda tradução integral dos Prazeres dos Dias, e dessa vez com tradução do Solange Pinheiro para os textos em prosa e do Carlos Felipe Moisés para os textos poéticos. Em 2007, a editora Hedra publica também a tradução do Roteiro de Bruchard, que havia sido publicado dez anos antes, com esses contos aqui também. A Morte do Baracel Silvante, Violante ou a Mundanidade, A Melancólica e o Vilegiatura da Senhora Braves, e o Fim do Ciúme. Em 2018, nós temos, então, O Fim do Ciúme e Outros Contos, que está produzido dessa vez por Júlia Rosa, Júlia Rosa e Simões pela LPM, em 2018. E a diferença das outras antologias é que nessa nós temos, então, Um Jantar na Cidade, um outro conto. Bem, esse foi o levantamento, então, de todas as publicações dos contos do Proust aqui no Brasil. E, como eu tinha falado, é uma parcela da obra do Proust que a gente desconhece bastante, que os nossos críticos poucos falavam, né? E até hoje poucos falam, algum ou outro comenta alguma coisa. A gente percebe até nos próprios artigos acadêmicos também alguns comentários aqui e ali, mas nada com tanta profundidade aqui. Nesse sentido, eu consegui encontrar, então, quatro artigos que falassem um pouco mais sobre a obra do Proust. Lembrando também que o meu propósito não é fazer uma crítica da crítica, mas apresentar, então, esses textos, esses caminhos, para que, se algum pesquisador algum dia queira trabalhar com esses textos do Proust, já tenha aí um caminho traçado para saber mais ou menos por onde caminhar. Então, quando teve a publicação dos Prazeres dos Dias, em 83, pela Nova Fronteira, nós temos no Jornal do Brasil um artigo do Léo Schlaffmann, chamado Retrato do Artista Quando Jovem Perverso. Nesse artigo, ele fala um pouco sobre a ideia de lançar um olhar, então, para essas qualidades dos Prazeres dos Dias. Ele anuncia algumas técnicas, alguns temas e técnicas que o Proust vai tratar na sua obra maior, que já estão inclusas nesses contos. Ele também fala da questão de Eros e Tânatos, que é o Deus do Amor e o Deus da Morte, e que são temas que são presentes na obra do Proust, desde, então, dos Prazeres dos Dias. Ele lembra também que o primeiro conto dos Prazeres dos Dias e o último é Tratam da Morte e Tratam do Amor também. Ele fala da questão do violante mundanismo e a confissão de uma jovem, que são textos que preparam o caminho para a delirante cena da Richard, que é aquela cena da filha do Vantoy namorando com uma outra moça que ela cospe no retrato do pai. E também ele fala que poucos autores como Proust, aos 20 e poucos anos, já apresentam com tanta determinação os temas principais da sua obra futura. Depois, em 2003, nós temos o artigo do Carlos Felipe Moisés para a revista Cult. Ele que foi o tradutor, então, dos poemas, naquela editora da Core, em 2003, 2004. E nesse artigo ele fala da publicação dos Prazeres dos Dias, fala sobre os desdobramentos disso, como que foi. Inclusive, ele cita o duelo que Proust teve com Jean Lohan por conta de uma crítica negativa que ele fez ao livro do Proust na imprensa da época e o Proust chamou ele para um duelo. Ele fala também que o Proust, na prosa, nesse livro, ele é um experimentador. Como aquilo que eu já havia falado, alguns pesquisadores falam, algumas das pessoas que escrevem na introdução desses livros, que Proust está experimentando, então, os temas e os assuntos, as técnicas que ele vai usar no seu grande romance, que é o Músculo Tão Perdido. Ele também fala sobre o Proust poeta. Ele cita os poemas do Caia Marcel Proust, publicados pela Galimar, com alguns poemas escritos pelo Proust, mas ele fala também que essa parcela de contos, que são, aliás, de poemas que Proust escreve em dedicatória de livros, são poemas sem muita relevância. Mas que os poemas que são publicadas nos Prazeres dos Dias são muito bons. Inclusive, ele cita aqui, diz que a aplicação bem comportada das lições e receitas dominantes na poesia das últimas décadas do século XIX, por exemplo, o simbolismo. Ele também faz uma separação dos poemas, são oito poemas publicados nos Prazeres dos Dias. Daí ele fala sobre os pintores, depois ele fala sobre os músicos. Também no livro da professora Vera de Zambuja Harvey, Marcel Proust, Realidade e Criação, há um artigo chamado Uma Descoberta de Filipe Koube, Leandro de Ferrand, ou Indiferente. Nesse texto, ela faz uma contextualização do achado do Filipe Koube. Ela diz como que foi, onde que ele havia encontrado, que ela havia contemporâneo. Faz um breve resumo também do livro. Ela faz alguns apontamentos sobre questões que o Proust trata nesse conto e que, posteriormente, vai ser tratado com maior profundidade, por exemplo, no Caminho de Swan, a questão das flores com o amor, a associação das flores pelo amor. Por exemplo, a questão da Catleia, que é uma cena super importante, super interessante do amor de Swan, que faz referência ao amor e ao sexo. E também ela faz um levantamento da questão do ponto de vista, porque todos dizem que grandes pesquisadores dizem que o Indiferente é uma espécie de ensaio para o amor de Swan. Só que a gente sabe que o amor de Swan, o protagonista é um homem. E aqui, nesse conto, o Indiferente protagonista é a mulher. Quem sofre aqui, então, é uma mulher. Em 2018, o Daniel Augusto Pereira Silva, ele é professor aí na UERJ, ele publicou um artigo chamado Proust e a Decadência Literária, uma trajetória ambígua. É muito recorrente a gente ouvir e ler que os prazeres dos dias fazem parte do período decadentista. Então, o Daniel se preocupa em trabalhar com isso e tentar descobrir se é isso mesmo que acontece. No início, ele faz, então, ele mostra os pontos de aproximação e afastamento da estética decadentista. Ele fala também da polêmica entre Proust e Lucien Muffer na Revie Blanche com um texto que o Proust escreveu contra a obscuridade, atacando, então, os decadentistas e a resposta do Lucien. Ele também faz um cotejo com os textos As Avestas do Jusmans e A Morte de Baldassar e Silvani, que é um texto dos Prazeres dos Dias. Ele faz o cotejamento e percebe como o tratamento das obras são diferentes. E, por último, ele diz que Proust escapa a todo custo a uma classificação taxativa como autor decadente. Assim, sua trajetória permanece ambígua e múltipla e, ao mesmo tempo, com inovações artísticas e com consciência crítica do legado da prosa de ficção decadente. Então, essa foi a minha apresentação. Aqui tem o meu e-mail e o perfil do Proust Brasil. Quem quiser conversar mais sobre o tema, pode me mandar o e-mail e aparecer lá no Instagram. Algo me diz que você vai ter vários seguidores, além dos que você já tem, vai ganhar vários hoje. Esse trabalho, é claro, que é fundamental para quem estuda Proust no Brasil. Então, eu agradeço muito. O Daniel, que você citou, está presente, que é o nosso querido Daniel da UERJ. E, bom, depois a gente fala, então, em termos de debate sobre essas questões. Eu vou passar a palavra, então, para o Paulo. Então, o Paulo Gustavo, que é da Academia Pernambucana de Letras, vai começar a sua apresentação. Passa a palavra, Paulo. Boa tarde a todas, a todos. Professora Luciana, que conheço muito o seu trabalho, para mim, é uma satisfação, uma alegria estarmos juntos. Parabéns pelo evento. Eu estava até pensando aqui comigo, é o caso, muitas vezes, de a gente inverter o famoso verso de John Keats, uma coisa bela é uma alegria para sempre. Mas uma alegria também é uma coisa bela para sempre. É uma alegria estar aqui hoje junto com prustianos tão ilustres, tão envolvidos, tão engajados. Então, a gente... Você me pediu uma rápida apresentação, autoapresentação. Eu escrevo há muitos anos, desde jovem, escrevo poesia, tenho oito livros de poemas, fui editor da Editora Maçangana, que é uma editora acadêmica da Fundação Joaquim Nabuco, é por três anos, sou da academia e tenho dois livrinhos, eu diria até livrecos, porque são livros apenas sem nenhuma veleidade de iniciação, de difusão, à obra prustiana. Um é o A Tartaruga e a Borbuleta, Um Caminho para Pruste, e o outro, que ainda está no prelo, porque o coronavírus ainda não está deixando vir à luz, mas, apesar do corona, vamos ver se sai para o ano, que é o Acordar para Pruste, que são palestras e pequenos ensaios e artigos publicados originalmente na revista eletrônica. Bom, a minha epígrafe permanente é de Guimarães Rosa sempre, antes falar bobagens do que calar besteiras. Então, eu tenho a... eu gostaria de saudar meus colegas de mesa, começar pelo Carlos Eduardo, que é mais do que um colega de mesa, é meu amigo desde que... quando eu lancei meu livro, alguns anos depois, dois anos depois, há cinco anos atrás, creio eu, nos propostos... Você desligou o som, Paulo? Sem querer. Você desculpa. Perdão. Então, quero fazer uma saudação especial ao nosso amigo Carlos, agradecer mais uma vez a sua indicação, não é? Como agradecer a sua professora, a sua concordância. Quero saudar o Robson, que ainda não tive o prazer de conhecer, a Susan, a Marcela e o Miguel Ângel. Bom, eu tenho muita preocupação com o tempo, eu fiz um ensaiozinho em casa, eu acho que cabe nos 20 minutos, espero que esse tempo de cumprimento seja descontado, e eu creio, eu geralmente gosto de falar sem ler, mas eu acho que vou me ater também ao texto para não perder nada, e como você falou, a gente pode depois complementar. É isso? Bom, o meu trabalho tem a ver, intitulado A Sabedoria do Artista, ele tem a ver com a, digamos assim, a materialidade na obra de Proust, como ele trata, digamos, os seus textos, quase que do ponto de vista de um artesão, foi uma faceta que logo descobriram. Eu farei um parênteses, porque já se falou tanto, se escreveu tanto sobre Proust, que a gente, muitas vezes, chove no molhado, infelizmente chove no molhado. Tenta, talvez, chover no seco, mas chove no molhado também, mas sempre alguma coisa, pode aparecer sempre alguma novidade. Eu próprio tive uma feliz surpresa agora na minha sétima leitura de Suan. Agora estou voltando a ler pela sétima vez o Suan e fiz uma descoberta que está aqui neste texto, mas logo chegaremos lá. Então, o Proust, ele é incisivo em demonstrar que a materialidade da escrita sempre é levada em conta. A materialidade, bem entendido, com aquela carreta de resistência, de tato, de gesto repetido, de horas trabalhadas e retrabalhadas. Basta citar as famosas, tão conhecidas, comparações do seu romance que ele próprio fez com a arquitetura das catedrais, com o próprio ato de tecer, aquela metáfora do Nugido, com a tapeçaria, que ele dizia que era bem maior do que os apartamentos de sua época, que não iam caber naqueles apartamentos pequenos do presente, imaginem. tudo leva a crer que ele sabe que fez, digamos assim, sob medida, uma obra realmente desmedida. Na Fugitiva, ele diz uma coisa que eu achei muito interessante e que é algo absolutamente moderno. A gente não consegue imaginar um outro escritor, hoje sim, depois de tantos, no século XXI, no século XX já, mas a gente não consegue imaginar um outro escritor, antes de Proust, falando como ele fala na Fugitiva. Eu cito, ele diz assim, escrever é para o escritor uma função sabia e necessária, cujo cumprimento lhe comunica a mesma satisfação que aos homens esportivos, os exercícios físicos, o suor e o banho. Muito engraçado essa sequência, o suor e o banho. O traço curioso, dizemos nós, e oportuno dessa reflexão, é tanto mais saliente quanto a gente sabe que por trás dela existe um escritor enfermo, acossado não só pela asma, como por inúmeros achates. Então, a escrita e a literatura, bem o sabe, ou parece saber, ele dá indícios realmente muito claros de saber, são meios que vão equiparar Proust e as pessoas saudáveis. Uma pessoa que a gente sabe, é consabido que ele não era uma pessoa, era sim uma pessoa enferma, uma pessoa doentia. são meios de libertarem dos males do corpo, esse corpo do qual dirá que é sempre uma ameaça que paira sobre o espírito. No tempo reencontrado, como a gente sabe. De par com atenção a essa materialidade, por assim dizer, orgânica, com a qual o escritor luta em nome de sua arte, e da qual, de um ponto de vista praticamente materialista, dirá que, com sua morte, mais uma vez, ele toma essa metáfora, se refere a algo bem material, porque ele se compara, como conhecemos, a um mineiro que levará com ele as próprias minas a serem trabalhadas. Proust não tem, como era com o magnóstico, como nós todos sabemos, ele não tem meias palavras para se mostrar sempre muito, digamos, materialista. Então, com ele morrem as minas, que é a sua memória, a sua sensibilidade, etc., etc., e que vai morrer com ele. Ao longo da recheche, nós todos percebemos o seguinte, ele tem um olhar para o sentido material da arte, prestigiando, inclusive, aquelas artes aparentemente menores. A exemplo da culinária, da universaria, da marcenaria, da costura, não cessam de ser louvadas em sua obra a habilidade técnica, o bom gosto, o detalhe refinado, o sentido do belo, parece nos dizer sem boa técnica, não parece haver boa estética. Esse é o clássico livro, e aqui eu já me socorro, é do livro do Richard Sennett, O Artífice. nos lembra como é importante ao conceito de artífice a própria noção, de resto, equivocadamente mal vista pelo senso comum da arte pela arte. No artesanato, parece-no dizer Sennett, a arte pela arte vai importar muito, porque ele diz o artífice representa, disse Sennett, uma condição humana especial, a do engajamento, a do comprometimento consigo mesmo. Então, diz ele, as pessoas se ligam à realidade tangível, o artesão, e podem orgulhar-se do seu trabalho, mas a sociedade criou obstáculos para essas recompensas no passado e continua fazendo hoje. O artífice diz que tem orgulho pelo próprio trabalho. Quer dizer, o trabalho tem quase como uma finalidade em si mesmo. Então, Proust não tem isso. Ele vai, em seu narrador, como já é despojado de preconceitos, não há como existir, ou melhor, não tem razão de ser esse menosprezo à atividade prática e esse divórcio de ocupações supostamente mais elevadas. Será, sobretudo, a pintura, tendo em vista a própria natureza estética desta, que Proust vai recorrer para nos lembrar essa materialidade próxima e praticamente irmã do artesanato. Aí voltamos à cena, não é ainda a descoberta que eu fiz, claro que isso é quase que um lugar comum, voltar à cena da morte do Bergote, que já foi vista, claro, como uma ilustração de sua estética. E eu volto a dizer isso com outras palavras e, sob uma nova angulação, não há aí nada de novo. Em meia dúzia de páginas, em A Prisioneira, o narrador evoca a morte de Bergote, cujo caráter dramático só é menor do que a morte da própria vó. Então, vamos lá. Eu gostaria, me perdoe um pouco a longa citação do próprio Proust, de lembrar, porque é um texto realmente muito interessante, muito parabólico, muito ilustrativo de sua estética e de como ele, de como isso nos traz água ao moinho dessa materialidade. Diz ele, conhecidíssima, por causa de uma crise de urenia sem maior gravidade, lhe haviam prescrito o repouso. Lendo, porém, um crítico que, na vista de Delft e Werner, emprestada pelo Museu de Aia para uma exposição holandesa, e a gente sabe que esse quadro era o quadro preferido de Proust, era o quadro que ele achava o quadro mais bonito do mundo, o melhor quadro do mundo, ele apreciava muito, e o Bergote também, e julgava conhecerem todos os pormenores. Havia um panozinho de muro amarelo de quem não se lembrava, tão bem pintado que era como uma preciosa obra de arte chinesa, de uma beleza completa em si mesma. Bergote comeu umas batatas, saiu de casa e entrou na exposição. Logo nos primeiros degraus que teve de subir, sentiu umas tonteiras. Passou em frente a alguns quadros e teve a impressão da secura, e da inutilidade de uma arte tão factícia e que não valia as correntes de área de sol de um palácio de Veneza ou de uma simples casa a beira-mar. Chegou diante do Verme de que se lembrava como sendo mais luminoso, mais diferente de tudo o que conhecia, mas onde, graças ao artigo do crítico, aqui eu chamaria atenção para uma nota de rodapé, chamando para este artigo do crítico, esta participação do crítico, essa valorização que Proust dá a figura do crítico. Graças ao crítico, reparou, pela primeira vez, nas figurinhas vestidas de azul, na tonalidade cor-de-rosa de areia e, finalmente, na preciosa matéria do pequenino pano de muro amarelo. As tonteiras aumentavam. Não tirava os olhos como faz um menino com a borboleta amarela que quer pegar do precioso panozinho de muro. Abre aspas, o Bergog fala, pensa, assim é que eu deveria ter escrito, dizia Concilio. Meus últimos livros são demasiados secos, teria sido preciso passar várias camadas de tinta, tornar a minha frase preciosa em si mesma como este panozinho de muro. Não lhe passava, porém, despercebida a gravidade das torteiras. Em Celestial Balança lhe aparecia um trato à sua própria vida, no outro o panozinho de muro tão bem pintado de amarelo. E ele sentia que, imprudentemente, arriscara o primeiro pelo segundo. Bom, esse longo trecho proustiano é fecundo para vislumbrar da estética de Proust. Em primeiro lugar, parece ser em si mesmo uma verdadeira parábola. Observemos que a presença do crítico, já falei, é vista de uma forma generosa e rútua, pois é graças a ele que Bergote amplia seu conhecimento. O crítico lhe lembra o esquecido, o apagado pela memória, exoacicato, para o escritor acorrer pressuroso à exposição. De resto, o panozinho amarelo era de uma beleza completa em si mesma, uma espécie de mizanabim da própria obra apreciada. Eis o imã que o atrai, a borboleta fugitiva que deseja pegar. Aí está ele, o escritor, diante da própria evasividade e do fascínio do desejo. Como um menino puro, inocente, receptivo, rede vazia caça de algo que julga fugitivo às suas mãos. O pano de muro amarelo contradiz seus últimos livros, aponta-lhe uma secura que, ao que parece, não possuía nas obras iniciais. E aí, eu faria outra nota de rodapé, faria um parênteses, lembrando que Bergote, como a gente sabe, foi desmoralizado por Norpoá e deixa o adolescente, quando o pai do herói, a gente sabe, recebe a visita de Norpoá e diz, olha, meu filho escreve, quer ser escritor, etc. e o Norpoá começa, digamos, com o verbo dos dias de hoje, começa a desconstruir Bergote, a desconstrução de Bergote. Então, o Bergote é um tocador de flauta, Bergote é um alambicado, e ele usa mesmo no original, a gente sabe o termo alambique, ele é um alambicado, um afetado, etc., e faz o que deixa naturalmente o herói adolescente extremamente desapontado. Estou correndo contra o tempo, que é o nosso inimigo. É como se a sabedoria batesse a porta para um último acerto de contas. Só resta-lhe como meia-culpa que ele insufla uma como que grandeza retrospectiva. Para ser um verme da literatura, Bergote teria que ser mesmo um alambicado, como lhe chamara o Marquês Norpoá, o velho diplomata e amigo do pai do herói. Bergote cometera, pois, o pecado estético de não insistir na própria arte, de não verticalizá-la, de atrelá-la à realidade factual, submetendo a outros critérios que não os ditados pelas características que fazem a arte ontologicamente transcender o real e suas injunções. Heidegger talvez dissesse que Bergote está em busca do ser. É como se ele tivesse sujo dessa angústia, que é a angústia física do mal-estar, junto com essa angústia existencial de ter perdido esse bonde e de não ter sido fiel a si mesmo, como ele até desejou ser. A morte de Bergote é para o narrador toda uma lição de sabedoria estética. É um instante privilegiado do romance pelo que oferece de símbolo e resistência. Mostra-nos, até o último instante, uma fidelidade artística, que mesmo nesse instante linear é possível um aprendizado técnico. Disse, inclusive, que Proust retocou essa cena ainda já no seu leito de agonia, no seu leito de morte. A cena da morte de Bergote foi aí retocada. Então, ao contrário do que parecia à primeira vista, a obra se estruturava de uma forma consistente, presidida por uma intencionalidade onipresente. Repetições, sim, mas desejadas e previstas. Digressões, sim, mas numa deriva balizada pela oportunidade de seus encaixes. Contradições, sim, mas lastreadas numa concepção paradoxal da realidade. Longos períodos, sim, mas construídos sob medida para ir subordinando e incorporando as nuançadas sugestões da própria realidade. Sem falar nas mudanças de gênero textual tão comuns na Recheche. Julgamos que a arte literária de Bergote vai inspirar o próprio narrador narrador enquanto autor da busca no novo giro de Misa na Bíblia. Em outras palavras, a arte passa a imitar a vida que, por sua vez, já era, a princípio, claro, apenas arte. Então, logo no início de Suam, e aí estava a minha pequena descoberta, que eu, inclusive, nunca vi realmente isso, tantos livros que eu conheço sobre Proust, nunca vi isso, e eu próprio só me dei conta agora, nessa sétima leitura de Suam. Quando o narrador, o herói, fala do escritor, ele diz, fala de, o narrador fala de Bergote, uma das primeiras vezes, ainda lá em Suam, no primeiro volume, ele diz assim, e, sem dúvida, ele próprio devia sentir que ali estava o seu maior encanto, pois nos livros que se seguiram, ante alguma grande verdade ou o nome de uma catedral famosa, ele interrompia a narrativa e, com uma invocação, um apóstrofe, uma longa prece, dava livre curso àqueles reflúvios que, em suas primeiras obras, permaneciam interiores à sua prova, revelados unicamente pelas ondulações da superfície e, talvez, ainda mais suaves, mais harmoniosos, quando, assim, velados e quando não se poderia indicar de modo preciso onde nascia e onde inspirava o seu murmúrio. Diz ele, então, e eu, negrito, ressalto, esses trechos em que ele se comprasia eram nossos prediletos, eles eram nossos prediletos. Quanto a mim, sabia os de cor. Ficava decepcionado quando ele retomava o fio da narrativa. Ora, minha gente, é exatamente isso que o narrador proustiano faz. Ele deixa o fio narrativo e, naturalmente, faz as suas digressões que, ora, são de caráter psicológico, ora, são de caráter estético, ora, são de caráter moralista, filosófico, etc., etc. Então, a gente sabe que o enredo mesmo da recherche é como que diluído, ele é como que... o meu rock como que é desmanchado, digamos, nesses efluvios, nessas digressões, e daí o enredo avançar tão lentamente e, às vezes, até nos fugir. Disse um crítico, um crítico alemão, isso é citado por Benjamin, que as histórias de Proust eram histórias de cocheiro. Eu tive grande dificuldade na Academia Vendamucana de Letras no ano passado, quando fui falar sobre a prisioneira, de fazer um resumo, claro, para quem não conhecia, não para nós que conhecemos, mas para quem não conhece, fazer um resumo do que se passa na prisioneira. Então, foge muitas vezes o enredo. O enredo realmente não interessa muito, não obstante existir enredo, claro. Então, isso é um pouco aquilo que, já no meu primeiro livro da Tartar e da Babuleta, que me inspirou bastante, é a observação do Jean Puyon, que diz que na Recherche, de par justamente com a narrativa, etc., de par com isso, há um tempo de reflexão. Há um tempo de reflexão. Há um tempo de reflexão que não é uma coisa artificiosa. Ele é muito bem encaixado, ele é constitutivo, ele é inerente. A gente poderia dizer que ele faz parte do próprio ser da Recherche, que sem essa reflexão, esse tempo de reflexão provavelmente se diluiria em uma outra coisa que seria irreconhecível como a Recherche. Mas a marca do artífice, e aqui eu vou pedir licença à professora, é uma pena, porque ela disse que não ia, como coordenadora, não ia falar, e eu já acho uma pena, porque eu vou, na esteira de Sennett, citado por Sennett, falar justamente de um autor que a doutora Luciana conhece muito bem, que é o John Husky. O Sennett tem praticamente todo um capítulo que fala do Husky, uma das maiores influências de Proust. E quando se falava, a doutora Luciana sabe muito bem disso, mas tem uma frase do Thierry Lager, que dizia assim, que quando o pessoal dizia que ele estava traduzindo o Husky, aí ele dizia assim, olha, eu não quero saber de inglês, não, eu quero saber de Husky, eu quero saber de Husky, não me interessa o inglês. A gente sabe que Proust praticamente, na prática, era um monoglota, sem mamãe, a doutora Luciana pode depois comentar melhor do que eu. Então, ele dizia, eu pretendo saber Husky e não saber inglês. O Husky, que desejamos relembrar, é o artífice romântico, como classifica o sociólogo americano Richard Sennett, que, aliás, é vivo, tem 77 anos, está muito bem, se eu não me engano, tão artífice quanto o próprio Proust, para quem foi uma influência decisiva. Diz o Sennett, os escritos de Husky são intensamente pessoais, extraindo ideias e preceitos de suas sensações e experiências. Bem Proustiano, portanto. A força de sua mensagem poderia ser resumida assim, diz Sennett, faça contato com seu corpo. Voltamos à materialidade. Sua melhor prosa tem uma força tátil, novamente a materialidade, uma força tátil quase hipnótica, levando o leitor a sentir a umidade do musgo numa pedra ou ver a poeira em ruas ensolaradas. O Vitoriano Husky, segundo Richard Sennett, foi um dos primeiros a se dar conta de que a pura e simples quantidade poderia diminuir as qualidades táteis dos objetos materiais, formulando, numa era de abundância, uma moral de despojamento estético. A exortação ruskiniana, faça contato com seu corpo, nos lembra o quanto o estilo de Proust possui uma tactilidade incontornável. Com razão, um dos seus primeiros grandes críticos, e aqui já vou concluindo, o alemão Ernst Robert Cursius nos chamou a atenção para algumas características estilísticas que poderíamos classificar como sensoriais. Cursius entende, por exemplo, que Proust utiliza a metáfora com o fim de, abre aspas, a mais exata reprodução dos estados anímicos, fecha aspas, o que também ocorreria com as comparações científicas. O crítico alemão é taxativo. O estilo de Proust é um instrumento de precisão a serviço do conhecimento. E arremata, como que é evocando o artífice no escritor. Diz Cursius, tem algo da técnica do microscopista e da meticulosidade minuciosa de um aquarelista chinês. É um triunfo da energia espiritual sobre o material da experiência. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Adorei. Depois, no debate, a gente conversa. Ainda mais terminando com o Ruskin, eu fico mais emocionada ainda. Mas vamos deixar isso para o debate. Eu peço, então, que o Miguel Angel, que é nosso companheiro proustiano desde o ano passado, ele vai, então, assumir a palavra. Bom, só lembrando que temos aí pessoas que ainda não chegaram para a mesa, porque são pessoas que trabalham, não são acadêmicos, não são estudantes, são pessoas que estão labutando aí. Então, a gente espera eles chegarem. Não faz mal a gente mudar a ordem aqui das falas, mas caso eles não cheguem, a gente começa o debate logo depois do Miguel Angel, tá bom? Então, com a palavra, obrigado. Bom, Luciana, não sei se está me ouvindo, primeiro, agradecer esta oportunidade de estar novamente com vocês. Eu tive o ano passado, eu tive essa honra de participar, de dialogar com vocês, e o trabalho que vocês fazem é extraordinário, e agora a distância, né, pela pandemia, e só brevemente minha genealogia, eu sou doutor em filosofia, professor titular do departamento de filosofia da Unirio, tenho feito algumas publicações sobre Nietzsche, Nietzsche e o corpo, Nietzsche e a liberdade, Nietzsche e a alegria e o trágico, e fiz publicações também sobre filosofia e memória social. Na memória social, eu trabalhei algumas questões de Proust, a memória involuntária, principalmente, mas eu tive a honra de conhecer a Proust em 1987, conhecer numa versão brasileira, né, quando Roberto Machado fez a tradução de Proust e os Signos, e foi o primeiro curso que eu assisti aqui no Rio no meu mestrado, meu mestrado foi em Nietzsche, mas o primeiro curso foi sobre Proust e os Signos. Isso me marcou muito, depois continuei trabalhando na memória social, e espero, né, trocar com vocês, e aproveitar muito de suas colocações. Bom, eu vou falar de memória involuntária e arte em Proust, é um texto, e vou tentar me fazer os 20 minutos. Vou ler, então. Proust é um autor que dedicou grande parte sua atividade narrativa para tentar desvendar ou recuperar o tempo, literato da temporalidade, numa época dominada pelo efêmero, pelo instantâneo, em que tudo transcorre, se esvai e se perde. Ele colocou a memória como resguardo contra esses sintomas de vacuidade coletiva. Refletir sobre o tempo tornou-se uma característica de uma época que já não tem mais eternidade, né, ou intemporal como referenciais. A contemporaneidade, diferentemente de outras feiras como a antiguidade, a unidade média, que precisavam desvendar o intemporal, o fora do tempo, não desfrontamos hoje com o passar, com o gastar, o pior, com o perder o tempo. Proust, na sua época, refletiu sobre o tempo, sobre uma França aristocrática e decadente, sobre uma sociedade abastada, mediocre, banal. Ele, através da arte, não tentou apenas dar testemunho e recuperar um tempo definitivamente perdido, mas visou procurar um espaço de salvação, um lugar ideal. A memória parece indicar o trânsito para esse espaço. A memória involuntária seria uma forma primeira de aceder não somente a um tempo puro, mas um âmbito paradigmático tópico. Então, a recherche é como procura do tempo perdido ou a memória ou o lugar impossível. Vou analisar como já antecipei de alguma forma a postura de Proust sobre tempo e memória, seguindo em linhas gerais a leitura de Leciana que está em Proust e os signos quero destacar que Deleuze mostra que a recherche não foi exclusivamente como muitas vezes se afirmou o exercício da memória para recuperar o passado. Além disso, Deleuze vai afirmar que a recherche é uma procura da verdade. Um aprendizado que levará Marcel, que é o narrador do romance, desde os signos máximos, os obscuros e confusos a desvendar essências puras e materiais da arte. A recherche seria então um trabalho de desciframento, como diz Deleuze, de egiptólogo, para recuperar uma verdade oculta, esquecida. Proust teria então claras influências platônicas, adotando um processo dialético que iria do conhecimento dos signos mais materiais aos mais puros e depois um retorno esclarecedor aos primeiros. Isto é uma dialética ascendente e descendente nas modalidades platônicas. No movimento da ascensão, partimos dos signos mais obscuros e materiais para chegar aos mais puros e materiais. O professor Paulo Gustavo já antecipou essa questão da materialidade, que vai ser importante na análise deleciana. Segundo a análise deleciana, em Proust haveria diversos signos. Inicialmente, encontramos os signos sociais, próprios de afaceres banais da aristocracia, do purpurino inconsistente do salão. O autor é minucioso na descrição desses signos. A aristocracia em sua época vive na impostura, na falsa pompa, em rituais estereotipados em que ninguém se comunica. Trata-se de uma farsa, de uma patética comédia. Esses rituais coletivos, principalmente as festas em sociedade, com as regras de etiqueta, os comentários triviais, patenteiam a inconsistência, a completa inautenticidade social. Ninguém é. Todo mundo representa. Para Proust, então, os signos sociais são falsos, poucos, pura excitação nervosa, sem nenhum conteúdo essencial. O tempo social é, então, um tempo que perdemos. Há um segundo tipo de signo na leitura de Deleuze, continuando a interpretação croustiana. Os amorosos. Diferentemente dos sociais, superficiais e evanescentes, os signos do amor têm, sim, um conteúdo, alguma realidade. eles apontam para a dor que sentimos pelas pessoas que amamos. Para Proust, o amor é um contínuo desencontro, um campo de equívocos, mentiras, traições. Daí a dinâmica desgastante de tentar desvendar os signos do amado. O amante padece todas as mentiras do seu objeto desejado. Proust vai explicar esse desencontro por duas leis do amor. A lei subjetiva do amor, os ciúmes. E a lei objetiva que a essência do amor é homossexual, porque o fundo da paixão é recuperar a impossível unidade própria do armar corredita originário. Então, a lei subjetiva indica que o outro sempre mente. A consciência de farce oculta a verdade impronunciável do amor. O outro sempre está insatisfeito, por isso é instável, farsante. Por trás dessa atitude age a lei objetiva do amor. Cada um pretende encontrar um amor utópico, como por exemplo nós lembramos no banquete de Platão, da conhecida metáfora de Agaton do armar corredita originário. Cada um almeja encontrar esse outro arquetípico, essa unidade originária, quando tínhamos dois sexos numa única identidade. Assim, quando procuramos outro, quando almejamos esse outro arquetípico, age em nós uma fantasia bissexual. Isto é a nossa essencial característica dicotômica. As relações heterossexuais encobrem essa amarga verdade do amor. Não é possível que o outro nos planifique. Não podemos voltar a essa unidade arquetípica do Hermano Frodita. Toda paixão fracassa. Daí as mentiras. Daí a maldição de Sansão que denuncia as duas séries homossexuais de Sodoma e Gomorra. Os sexos totalmente desencontrados morrerão separados. Então, os signos do amor são contraditórios, enganosos. Trata-se do tempo que se perde. Na leitura, no desciframento que faz beleza de frutos. E agora vemos o papel da memória involuntária e dos signos sensíveis. Os signos sociais e amorosos podem ser recriados pela memória voluntária. Mas o social e o sexual não nos levam à verdade. Essa memória fracassa, já que apenas registra algo superficial e ilusório. Há uma terceira forma de signos ligados à função reveladora da memória involuntária. Aparece na narrativa proustiana o papel fundamental da reminiscência. Como age a memória involuntária? Como ela é ativada? E aí nós vamos lembrar os exemplos célebres tão conhecidos da Madalena e da loça irregular. Quando Marcel sente o cheiro da Madalena ou pisa uma loça irregular, a partir de uma experiência do presente é levado a recriar, a recuperar, a relembrar uma experiência do passado. Num momento fortuito, duas sensações diferentes, distantes no tempo, nos permitem recuperar uma qualidade comum. Ao pisar a loça, revivemos algo já experimentado numa vivência fora do tempo. A memória involuntária recria signos sensíveis. Essa definição que faz beleza, esse tipo de signos russianos. Signos que ultrapassam os limites temporais, que derrogam as fronteiras do presente e passado. Coloca-nos em contato com algo intemporal, essencial. Ou seja, esse retorno do vivido nos oferece uma sensação de eternidade. Voltamos a ser o que fomos outrora. A lembrança involuntária nos coloca em contato com essências puras. Marcel volta a um combré essencial. Não um combré que foi ou que já se foi, mas paradigmático, pura. Recupera, então, essa essência do vivido e aí surge uma alegria extraordinária. porém, esses signos da memória involuntária nos reportam um tempo que recuperamos, mas são signos efêmeros. Passam. aí a gente se encontra com a criança que fomos, com a biblioteca que frequentamos, com a loja que pisamos. É um instante intenso, maravilhoso. Mas a junção dessas duas sensações, nação fortuita da memória involuntária, nos leva a recuperar a vida essencial, um tempo fora do tempo. Esse signo da memória involuntária são verídicos na interpretação que faz Deleuze, já que apontam para a essência das coisas. Porém, como já foi dito, são efêmeros e transitórios, porque não podemos evocá-los deliberadamente, fogem ao nosso controle. A memória involuntária age ocasionalmente, não temos estratégias para dominá-las. A memória voluntária, por sua vez, nos apresenta signos sociais e amorosos banais, falsos e enganosos. Então, é preciso sublinhar que a memória, que tem um papel importante na recherche, porém restrito ao último tipo de signos, então, para ultrapassar essas limitações do efêmero, que seriam os signos da arte. Signos da arte, a verdade e a salvação. Todos os signos, como já foi dito, da memória voluntária ou involuntária, estão ligados ao sensível. A memória involuntária é verídica, mas não verdadeira. Cruz afirma que todos esses signos, todas as experiências do mundo são decepcionantes. é preciso ir além do indivíduo. a memória involuntária indicou que há signos mais profundos, mais nítidos, porém, momentâneos. É necessário superar esse estágio para poder dizer que o essencial para poder exprimir a experiência ideal. A memória involuntária mostrou que podemos aceder às essências. Como chegarmos a ela de forma mais clara e constante? E aí está a resposta proustiana. Através da arte, dos signos artísticos, no relato e na literatura, o narrador se coloca além do tempo e do espaço. Marcel vai relatar a essência de Combré, relatará o lugar fora do tempo e do espaço. Na evocação literária, traduzimos o essencial, desvendamos o âmago de nossa experiência. Na evocação literária, o artista decodifica o vivido enxergando o permanente, o intemporal, o puro. Fundamental é o papel da inteligência, a agudade que decodifica, que decifra esses signos essenciais. Ou seja, com a memória nós ainda estamos num patamar prévio. A inteligência se coloca com a arte no essencial. Eis a revelação proustiana, a verdade proustiana. Na arte estamos salvos do tempo, na literatura evocamos algo que sempre será. O criador ultrapassa a vida, se afasta do transitório, decodifica o essencial. Uma realidade fora do tempo e do espaço. Escrever, finalmente, nos leva ao tempo recuperado. Os signos da arte traduzem, então, a verdade. Marcel, o narrador, descobre, então, sua verdadeira, sua genuína missão. Não há nada na vida mais importante que poder contá-la. E diz assim, eu estava cada vez mais convicto de que poderia esclarecer a vida, essa vida que vivemos nas trevas, essa vida que falsificamos continuamente. Finalmente, realizada em um livro, que feliz seria, pensava eu, aquele que pudesse escrever um livro assim. Que tarefa diante dele? Neste ponto, é importante assinalar outras características idealistas da postura truxiana. Como Platão desconfia da vida, do mundo e de sua finitude. E secra também o corpo. E aqui é interessante o que o Paulo Gustavo trouxe há pouco tempo, dessa problemática da saúde, do corpo, da limitação. Por quê? Porque o corpo nos abandona, encerra o espírito numa pressão que vai se degradando paulatinamente. Diz tudo isso. E termos o corpo é a grande amenaza para o espírito. O corpo tranca o espírito numa fortaleza. Logo, a fortaleza fica sitiada por todas as partes para que enxergue o espírito. finalmente acaba por render-se. Temos aqui alguns vestígios da tese do corpo inimigo que está presente em Platão. Se a gente lembra do Fédon, por exemplo, o corpo sempre é uma ameaça para a alma, para o espírito. Quando Marcel descobre sua genuína boca está perto de chegar ao salão dos germantes. Nele vai rever amigos do passado, envenecidos, que depois de muito tempo ele reencontra e fica perplexo diante da destruição que o tempo impõe. Gente, através da degradação dos corpos, que diz assim, a verma levava a morte na cara. Suas artérias enriquecidas estavam já meio petrificadas e se destacavam ao longo de suas bochechas umas cumpridas listras esculturais. Contrastando com essa terrível máscara ossificada, os seus moribundos olhos tinham uma vida relativa e brilhavam levemente como uma cobra dormida entre as pedras. É muito forte esse marco. Já não é possível lembrar dos seus amigos, são irreconhecíveis. O tempo escreve com rugas, adiposidades, doenças e teura emplacáveis. O tempo degrada imediatamente e a degradação demarca nos corpos. Proust platônico sui generis não postula um além onde seríamos salvos. Para o narrador a salvação será neste mundo pela arte, pela literatura. Ele estabelece um credo estético, uma religião imanente. Chega a dizer que é necessário construir sua obra com paciência, como uma igreja, que cito ele. Esse escritor teria que preparar seu livro minuciosamente, com contínuos reagrupamentos de forças, como uma ofensiva, suportá-lo com uma fadiga, aceitá-lo com uma regra, construí-lo como uma igreja. Vejam que forte imagem, uma igreja, esse livro vai ser uma igreja. Proust também, como Platão, pensa que a vida não é possível, a sociedade, os amores são materiais, falsos e inconsistentes. Resta, então, a salvação artística, a verdadeira vida possível na pureza do relato, na acepcia da literatura. Concluindo, para além do lugar proustiano da memória, Proust critica a vida, exalta a arte e a literatura. Tudo no mundo decepciona, só nos salvamos na criação estética. A comunicação entre os homens é impossível, o amor e a missão são empresas delirantes, o amor é mentiroso, oculta a separação originária, a impossibilidade de expulsão. Nunca achamos esse outro tópico que ocultamente desejamos. A missagem, por sua vez, também é inconsistente. Então, vemos um monadismo por este ano. Nós somos monadas que não comunicamos, que não nos encontramos. A única intersubjetividade possível é na arte. Fica em todo relato, a rememoração artística. A comunicação é imediata. Transmitimos o vivido na literatura. Os outros só simpatizam conosco na distante relação do vivido. Só sabemos algo deles pela escrita, quando transmitem essências artísticas. A verdade da arte não se espalha na vida, não inflama, não se infiltra no tempo que passa. A vida sempre será inessencial, ilusória, falsa. Cruz então postula o recolhimento artístico, como bem apontou o professor Paulo Gustavo, no final da vida foi muito doente e se dedicou à tarefa de escrever. Creio que há outra possibilidade, quer seja para o relato, como para a memória e para a vida. Escrever e memorizar são formas importantes, relevantes de viver, como contato social, como amor, como amizade. Esses signos, mesmo efêmeros, mesmo passando, são nossas possibilidades para além de qualquer recolhimento asséptico e profilástico. Se lembramos e relatamos a vida, é porque a lembrança e o relato surgem da vida e para a vida. É possível contar o experimentado, lembrar, lamentar e celebrar. Por quê? Porque a existência continua exuberante, mesmo no seu passado, mesmo na sua temporalidade. O relato não precisa tornar-se um castelo inviolável de ideias essenciais. Toda a narração, toda a lembrança é vida, é vida que evoca, mas também convoca a vida. Lembramos, contamos, não para o isolamento salvador, não para uma tópica redenção. A memória não aponte para o lém ou para um mundo profilático. Agora, me lembro de um artista, um escritor, um outro escritor, tão importante, tão querido como o nosso cruze, Federico Garcia Lorca. Federico Garcia Lorca, que também sabia muito da arte de lembrar, de narrar, de poetar esse grande debate de Granada, da Espanha, sobre cantar belamente o verde, verde da floração, do perecer, da nova floração. Nós amamos muito o Proust por recuperar o tempo perdido no relato, mas celebramos a vida como o bate de Granada. E ele disse, Garcia Lorca, pouco antes de morrer, de cair vítima da guerra civil espanhola, que acontecesse o que acontecesse, era preciso celebrar a vida. Me deixou uma frase que me marcou há muito tempo e que sempre relembro, que diz assim, para além de qualquer isolamento artístico, filosófico, político de qualquer signo, o fundamental é abrir essa exterioridade, a autoridade. O espaço da memória também pode ser da celebração. É possível dizer como poeta de Granada, já prestes ao final, se eu morrer, deixar a janela aberta. Bela consina para o relato para a memória e para a vida. Deixar a janela aberta. Obrigado. Muito obrigada, Miguel Angel. Então, deixa eu botar aqui. Todas as falas foram, até agora, realmente maravilhosas. Eu, como coordenadora, fico muito... tem tantas perguntas para fazer, mas eu gostaria realmente que o público se manifestasse, fizesse as perguntas. Teríamos ainda duas comunicações, mas, como eu expliquei antes, tem pessoas que ainda não conseguiram se conectar, enfim. Então, enquanto aguardamos, vamos debatendo, tá? Não tem problema isso. Tchau.